Aê! Aê! Estão cá, o santuário! Nusta benzia amendoza ave-maria! Meu Deus... Olha, santuário é win! Tem bué da people a vir para aqui, meu! É um caso. Eles estão a dizer isso sobre nós. Pois isso também é verdade. Bem visto, é. Eu também fico bem irritado quando não encontro nenhum... Ah, pronto. Pelo menos uma pistola de podre. Uma shot agora é que vinha, mano. Apenho duas, se quiseres. Ia, vem cá abaixo. Tens mini shield? Nope. Uuuuui, apanhei uma shot ali. Tenho três shots, puto. Se quiseres, estou a vender. Ok. É quanto? 2.000 reis. Mano, dá-me balas de shot. Eu só tenho um tiro de shot, mano. Então, é. É o teu único tiro, puto. Puto de shot, mas não puto. Tem que ser, é, exato. Tem que ser headshot logo. Não dá. Pio, estou-te a pôr à prova. É o teu te-shot, mano. Esta shot aqui é podre, mano. Há aqui uma shot azul boa que tu queres, Pio. Vem cá. Vá lá ver, já. Está aí. É esta mesmo, aqui. Deixa eu ver o que é que eles tinham aqui. Oh! My taxes, little taxes. Aham. Aham. Porra, é só light machine guns, meu. Tem que encontrar um daqueles barris de shield, ya. Drope-em lá no chão. Casa, tudo vazio. Olha, estou com uma lama. Yeah. Anda cá, anda cá. Anda cá. Pi. P***-se. O que é que se passa? Ah, ok. Na boa. Olha aqui. Se isto aqui tiver dois, eu divido contigo. Yeah. Toma lá um. Thanks. Espera aí, deixa entrar. Calma, calma, calma aí. Ah, não, não, não. O Pi vazio, caralho. Olha lá, então é para mazar, caralho. Estou com o rei, moito. Caralho, 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 caralho. Eia, pronto, pá. VDM aqui, cara, está tudo a todo. Baza de BattleBuzz, BattleBuzz. BattleBuzz, BattleBuzz. Já sabes o nome e tudo, pá. Pronto, aí é pronto. Oh, Dark, peraí. Entra, entra só. Tá. Toma, 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 toma aí. OI, 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 oi. Estouse. Olha, vou limpar aqui, pá. Fode-se. Então, caralho, isto aqui é, as líquidas. Vamos ganhar esta. Caraças. Olha, eu tenho, deixa lá ver quem sei que eu tenho. Olha aí. Che. manda um abraço para o Caz e para o Drak o peruquinha está a dizer para mandar um abraço para o Drak eu sou o Drak não, mas é Drak quando você acaba é enxergo, caralho porra, até que lado estás com Ducky, estás a escrever muito I'm a Highland, boys sim, senhora, já mandei a peruquinha sem olha, tem shield ali dentro, se quiserem gordo o Dark ainda curte extintores, não sei agora vão ficar só a fazer essas perguntas mesmo vocês também portem-se bem, boys eu apago o fogo aos outros e a mim, quem é que me apaga o fogo? é o Caz e com a batata, mano foda-se, mano esse gajo nem me ouviram estou a descargar muito oh, que caralho, moito, é sério olha lá, bora, olha lá, cara deixa eles dançar, no caso foi o... ui o que é isto? shotgun gold ainda bem que sim deixa lá ver deixa lá ver, boy é, é vê com o outro deixa lá ver vê com os olhos, pá deixa lá ver como é que é isso, deixa lá ver, boy dois animais gold, lindo no caso, isso era meu, ó era, era é que tem a linha primeiro e... ai, meu Deus olha, olha estou a disparar, cara muito tiro, muito tiro, muito tiro não vi está lá no caraças, pô ele está lá no... está na pedra, está aqui está aqui na pedra estou a cracalho, mas ele está me a arrebentar todo, meu Jesus está aí o coisa, o Moon Knight, pá é o Moon Knight aqui, pô 90 no Moon Knight oh, estou a cracalhar todo e já fiquei de 4, mano leva-me, 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 leva-me olha aí o que é atrás de ti, pô aí, vou é morrer, ô pi porra não, já vi tudo, meu não, esse pi também está me a levar para a falência não usavas, mano é só F não é, é só levar tiro é só levar tiro ai é, bate-me, morri estou com o pessoal já pois está, está aqui gente, olha estou fodido calma, calma, eu estou contigo não, mas está aqui um gajo aqui embaixo está muito people aí eu estou indo, eu estou indo eu estou indo, eu estou indo ela está, ela está sem nada está a Bambi 25, vai, é teu, é teu essa sh-t é muito op, put olha, olha, olha o cássio, tem aqui um, tem aqui um já ando memo, já ando memo calma, tu aí corte, knock, 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 knock knock, knock, knock knock, knock, knock eu não sei, mano, é só mudar assum burra olha, mas tem aqui outro, put já, já, já matei o últimos F*** F*** Já o matei Casio, calma, chila Tranquilo Chila, só estás aí de 4 assim à toa Estou a ser obrigado a estar de 4, cara Pronto, já tá Isto aqui tem armas novas Yeah, machine gun É uma machine gun à toa, bem podre Isto aqui é o quê? Para acaso não é nada de jeito não Oh Isto aqui é uma chata bacana Sou eu sou eu sou eu Ok 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 Pega lá aí Casio Pega lá isto aqui também Oh Come isto também Estes a tirar maçã Estão, tens de comer esse mambo, estás fraco Yeah Falta de vitamina no sangue Se não é para aqui, imagina É f*** só por causa dos mais 50 de... Não, isto no litigame é boé podre Isto faz boé pouco dano Isto mais vale é teres uma térmica e estás sempre a pingar Uma térmica? Uma arma térmica? Sim, a térmol, yeah Esta aqui, oh Esta aqui Sim Dropa lá, dropa lá para eu ver como é que é Oh senão vou lá no teu perro 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 Vai ganhar agora Pessoal tem tido aqui para o lado esquerdo mano Yeah Estou a ver Está ali, está ali um Está ali um Já vi Já creio que caem 35 35 Podarras Foda-se Oh Jesus Carrega caralho Morto Lichado Pronto Nocado Poda-se ele fica imune Ah tá Já foi Já foi Nice Olha eu curto mesmo deste AR Templozinho é lixado Este templo é lixado Mas já vieram cá? Não, ainda não Não, não, não Está tudo ainda por abrir Meu, vocês têm shield a mais? Não É porque está É porque está ali atrás mano Fuck Não, mas já foi esse shield Tenho cuidado que aí costuma estar gente aí Em cima do teleférico Ou o que é? Do teleférico Isto é um teleférico? Então não é teleférico É quase É quase É dirigível É dirigível Então é o que casa? Diz-me lá É um teleférico mano Não sei como cara se chama isso aí É o que é cara É um balão É um balão de ar quente mano Rocky Reels Ai, é pronto Estão ativados os gais Será? Gnp6 Que é isto? Mano, há coisas que eu imagina Tipo Estão nos joga há uma semana e meia mano Isto aqui já mudou o boi da merdas Ahn Não estamos já lá num bom local Para sobreviver Mas pronto Aproveitem que tem boa luta aqui Boias shot azul Aproveitem isso tudo Tem boa luta sim Isso é verdade Em vez de umas shot aquelas que demanda a boia de uma raridade mais fixe Manda aí Se encontrarás uma fixe Olha tens aqui shield mano É? Boa Já não tens Rapatacho Fosca esse puto esse gajo Amnista rapatacho Não precisas cara Dá cá Oh Dark É um gajadão Calma Calma pi Isso é bote Calma calma Aos Tudo Já foi? Mas outro Cá foi? Nice, bem equipa Bem equipa Curou do reizão Dei-lhe bazucado Eu preciso de uma shot mais fixe Tá, tem um ali azul Não, mas eu quero aquela shot que dá É essa meio que vai Casio, anda cá Pera, 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 estou só aqui a ver um shield Não, não precisa, anda cá Eu preciso é de sprays Quem é que tem spray aí Madkit Boa, boa, boa Mas já estou fixe Guardavas, guardavas Não, tranquilo, tranquilo Pessoal, tem ali um Pinga, pinga Já está pingado Exatamente Estava ali a deslizar um Para a frente ou para trás? Não, para a nossa frente Na nossa direção Ok Mas provavelmente Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui O pé da ponte Não está aqui ninguém Puto, está assim, está assim Eles estão a reviver Eles estão a reviver Já foi, já foi Fácil Já foste Não sei como é que acertei esse tiro Oh, 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 oh Atrás VDM na loira Tem aqui gajo Sai daí Casio, não está aí ninguém Tem, tem, tem Mas não está aí ninguém Nuno de nós, está daí Está bem mas... Eu ajudo, eu ajudo aqui do fundo Eu estou a ir, eu estou a ir Casio Eu ajudo aqui do fundo Também é só um acho É um dalha Era o que eu estava a fazer Estou a ver ele já Está todo cracado mesmo Agora está a levar com o... Com o... Com a chuva Com a chuva Em cima Morto, morto Ah, foi Pronto Oh puto, só falta mais uma team Easy win Bora, 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 bora Chuva, chuva, chuva Chuva, chuva, chuva Chuvinho É fácil pá, está a ver a coordenação São duas teams É duas teams Atenção, é duas teams Estamos em vantagem Como é que sabes que são duas teams? Porque vi gajo a fightar Ah, ok Interessante Bora lá Dois para um, provavelmente Os tiros vieram daqui da frente Só não sei onde agora Ao certo É, está ali, está ali, está ali, está ali Está ali no telhado da casa Ya Pingue, pingue, pingue Ed, Ed Também lhe dei Está ali naquela casa Pingue, pingue Eu estou aqui atrás Está pingado, está pingado Vou mandar, vou mandar, vou mandar Bazuca Também eu Boa, bem jogado Claro Olha caralho Não, não, ele já me, já me cracocou Não, isso foi outro pi Foi outro ali de lado Não, mas este, este já está quase mano Este gajo já está Está quase indo embora Tem que cuidar que tem um gajo de sniper Tem um gajo de sniper mano Dói Uuuu, damn Dói, não dói Dói doeu na alma esse tiro Olha pronto Duvei com a outra Tá chimbado no dento, ó Casio Sempre estou né Tô a ajudar Já ouvi Kisas Lords Estão ali no telhado da casa Ui, está um avó Olha o ganho aqui Já foi, já foi, calma Quem está a avó? O último está ali no telhado da casa Aonde? Está ali Ui Esse é bom, esse é bom Porra, estava-me a curar e não serviu de nada A cura Porra, rapaz Ui, sem, 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 sem Já está, já está ganho Ele está branco, ele está branco, ele está branco, eu vou dar rush Estou a ir, estou a ir Continua, continua, dei pressão, dei pressão, dei pressão no gajo Ele está a focar em mim, dá-lhe, dá-lhe São dois São dois, ii, deu-me knock Ajuda aí, Casio, rápido Estou a ir, estou a ir, estou a disparar Aqui, 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 ao teu lado, aqui, ao teu lado Porra, rapaz Não para de mexer Está, está, está win Tenho jogado Dez segundos a cair a pistola, mano A olhar para ele Era um dois, puto Pensava que era só um Matei os dois, matei os dois Está fixe, está fixe Muito boa, muito boa, muito boa Muito boa, muito boa Muito boa, muito boa